Música Ele é diretor da EcoMarine E constrói diversas lanchas de luxo É também considerado um dos DJs mais badalados de Pernambuco E apesar da agenda lotada Zé Pinteiro ainda contra tempo Pra praticar musculação, skate, wakeboard e lutas Música Depois de um treino pesado, de um aquecimento, né? Zé Pinteiro tá aqui, ó Pegando pesado Rapaz, pera aí Tu leva a sério mesmo, né? Mais por um hobby, mas gosto bastante Sempre gostei de luta desde muito pequeno Pera aí, senta aqui comigo, vamos lá, vamos conversar Quero saber tudo Já tá cansado? Pouquinho Esse skate é só o termo mesmo Já é quase pesadíssimo Você pratica skate, wakeboard Que mais, né? Tudo, né? Sempre gostei muito de esporte Desde novo, eu velejei muitos anos E aí, não consegui conciliar o trabalho com a luta Pra tornar uma coisa, assim, uma atividade pra tornar profissional Mas aí faço snowboard, skate, wake Luta, musculação Sempre conciliando, mas sempre fui um fã de esporte Nunca levou nada a sério o profissional? A vela eu velejei, assim, em torno de sete anos Aí competi, fui pra vários campeonatos No Brasil, até fora Mas aí chegou uma época que não deu pra conciliar mais com o trabalho E aí tive que deixar de lado Agora, além de tudo isso E ainda é DJ, né? Uma nova paixão sua Você descobriu isso há pouco tempo? Fazem uns, acho que uns seis anos Que eu comecei, assim, tomei mais gosto pelo negócio E fui aprimorando Início foi um hobby E aí foi surgindo uma demanda Pessoas querendo contratar pra tocar em outros estados E aí foi um negócio que eu tomei muito gosto E diria que hoje em dia já é também um negócio Tá concorrendo a prêmio também, né? É, essa é a revista DJ Mag Eu to concorrendo a um prêmio de revelação E acho que vai ser legal Estamos na torcida por você também Obrigado Então vamos lá, quero ver se tu é bom mesmo Tu me ensina? Agora, vamos embora Cadê o seu treinador? Vini, vem pra cá, Vini Quero ver se ele é bom mesmo Se ele tá só me enrolando, fazendo tipo pra TV Ele treina pesado mesmo? Leva sério, Vini? Ele leva, na medida do possível, né? Como vocês já falaram, a vida dele é bem atribulada E a gente tenta conciliar e eu acho que consegue, né? Será que eu consigo aprender alguma coisa aqui? Eu acho que sim Vamos lá, eu quero aprender, vamos lá Beleza, vamos lá Vini, agora que você me ensinou o básico Você acha que eu consigo lutar com o Zé Pinteira? Eu acho que dá pra dar um trabalhozinho pra ele agora Vamos lá, eu acho que não, hein? Mas vamos lá, vamos ver o que eu consegui aprender Pega leve comigo, hein, Zé? Vamos ver se você aprendeu agora Javi, depois que eu... Aprendi alguma coisa? Como eu disse, aprendi em Juro Mestre Tá muito bem Aprendi nada, eu quero ver Agora você lutando aí, sério A Vera com o seu professor com o Mestre, Vini Vamos lá, com a Lavini Que eu acho que eu tô fraco ou fui bem? Foi bem, sim Pro primeiro dia já desenrolou É só se dedicar um pouco mais que o garante consegue Gostei! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri